A paz do Senhor Jesus, amém? Ou seja, Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Salmos 7, verso de número 11, que diz assim Deus é justo o juiz, Deus que sente indignação todos os dias Se o homem não se converter, afiararemos a sua espada Já armou o arco, peno pronto Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira Abre, aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que fez A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira Desce a sua violência Eu porém renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Nós vamos observar aqui o salmista Davi dizendo Que se o homem não se converter Se aquele que estava agindo maliciosamente e não se convertesse Deus ia fazer recair sobre a própria cabeça dele a sua maldade Deus está dizendo para você que ele é o mesmo Que ele não mudou Tem gente que se não parar, amando cantará, mandará de te perseguir Deus vai fazer essas pessoas escolherem aquilo que elas mesmo têm plantado Você vai observar o salmista Davi dizendo Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada Deus, ele é longânimo, irmãos Deus não quer que ninguém se perca E há quem pense que a graça nos injeita da justiça Há quem pense que porque estamos no tempo da graça Não haverá de Deus justiça Deus não vai executar a justiça O Senhor está dizendo muito pelo contrário A graça não lhe isenta da justiça Deus, ele só é longânimo Ele dá oportunidade Você vai ver o salmista dizendo Se o homem não se converter Ele tem oportunidade de se converter Deus não quer, irmãos Que as pessoas morram na sua iniquidade E paguem o mal que elas fizeram Deus quer que elas se convertam Se arrependam e vivam Mas nem sempre será possível Sabendo que tem gente que tem um coração ruim Sabendo que tem gente que não quer nada com Deus E que continua se levantando contra os projetos de Deus Declare comigo O meu Deus é quem vai executar a justiça por minha causa O meu Deus é quem vai executar a justiça por minha causa O salmista Davi estava dizendo aqui Que o ímpio está com dores de iniquidade Concebeu a malícia e dá luz à mentira Aí ele diz mais Abre e aprofunda uma cova E cai nesse mesmo poço que faz Ou seja, a maldade que ele mesmo planta Aquilo que ele mesmo faz contra o justo O salmista Davi tinha tanta certeza Irmãos, de que ele era justo Que ele disse a Deus Senhor, se eu fiz algum mal Se eu tramei alguma coisa contra esses adversários Que o Senhor faça Com que recaia sobre a minha cabeça Porque Davi sabia Que ele era inocente E eu estou conversando com pessoas Que você sabe que você é inocente Que você sabe que você não fez mal pra ninguém Mas tem gente Que teima em lhe perseguir Mas tem gente que teima em levantar a língua Ramando o cantarás Tu decantar a baia contra a sua história Mas tem gente que teima Falar aquilo que não é verdade sobre você Ramando o cantarás Irmãos, tem gente que é ruim Tem gente que realmente vai colher o mal Que está plantando Porque não quer se arrepender Não é porque Deus não quer salvar não Porque se o homem não se converter O salmista vai dizer aqui Então é sinal de que o homem Está tendo oportunidade pra se converter De se arrepender E tem pessoas que estão tendo oportunidades Mas não querem É bem verdade, irmãos Que quando a gente está na terra Enquanto a vida é esperança Se a gente está aqui E Deus está nos dando oportunidades diariamente Pra gente se arrepender Não é verdade? Pra gente se converter Pra gente seguir o caminho do Senhor Mas tem gente que não quer Deira, mandará E Deus não força ninguém E Deus está dizendo Eu trago retribuição E trago paga Pra gente que não quer Realmente se converter O salmista Davi estava deixando claro Quem vai executar essa justiça é Deus Vai fazer recair sobre a cabeça deles O mal que eles mesmo fizeram A malícia deles Recairá sobre a cabeça deles Irmãos, vai ter gente Que você não vai precisar Nem fazer nada Nem fazer força Pra poder pagar pelo mal que fez Porque a maldade dessas pessoas Vai recair sobre a cabeça delas mesmas Porque o que o homem plantar Ele certamente colherá E vai ter gente Que vai ter a colheita Da maldade que ele fez E vai ter gente Que vai ter a colheita Da maldade que ele causou É bem verdade Que tem gente que é ruim Deixa, lá, mandou, cantarai É bem verdade Que tem gente Que é perverso E canta, lá, mandou, cantarastro É bem verdade Que tem gente Que se levanta com calunha Que se levanta com difamação Dei, lá, mandou, cantarastro Que se levanta com palavra de maldição E que a oportunidade Chega pra essas pessoas Mas elas não querem se converter Mas elas, lá, mandou, cantarastro Não querem se arrepender Elas não querem, irmãos Aleluia Seguir o caminho de Deus E o Senhor tá dizendo A retribuição Pra gente ruim Tá chegando Declare comigo O meu Deus É quem vai retribuir A gente ruim O meu Deus É quem vai retribuir A gente ruim Pode observar, irmãos Que Deus é tão misericordioso Mas tão amoroso Que tem gente Que a gente olha E diz Não tem jeito, não E Deus ainda dá oportunidade Pra essas pessoas se arrependerem Tem gente Que não quer se arrepender É diferente Mas não por falta De oportunidade Mas não porque o evangelho Não foi pregado Mas não porque Jesus Não quis salvar E porque a pessoa não quis E nós temos algo Chamado livre-arbítrio Deus Ele é tão perfeito No que ele faz Em toda a sua criação Em tudo que ele executa Que ele não nos força nada Deixa, Aramando Cantarastro na baia Tem gente Que não vai ser forçado A servir ao Senhor E é isso Que o salmista Deixou bem claro Se o homem Não se converter E não se arrepender A espada Aleluia De Deus Já está afiada Deus afiará A sua espada E é ele Quem vai executar A justiça Talvez Você viveu um tempo Aí Com pessoas ruins Com pessoas Que ainda Não pagaram Pela injustiça Que ele fez E eu vou lhe dizer uma coisa É porque Deus É misericordioso Irmãos E ele dá oportunidade Ele dá oportunidade Até para os homens maus Se arrependerem É Mas chega um tempo Irmãos Que Deus não fica mais Realmente sabe Ali Se estindo Esperando Aguardando Não Deus dá oportunidade Mas quando a pessoa Não quer se converter E não quer se arrepender Deus também não forçar Amando Cantará E o Senhor está dizendo Eu não vou forçar Pessoas a se converterem Eu não vou E canta Amando Cantará Asturiando Rasturiando Canta Eu não vou forçar Pessoas a se converterem Eu não vou forçar Pessoas Aleluia A se arrepender Do mal que ele fez Eu já dei oportunidades E tu sabe do que Deus fala Porque tu sabes Que essa pessoa Ainda está na terra Porque Deus está dando oportunidade Tu sabes Que essa pessoa Ainda está de pé Porque Deus é misericordioso E não queria que a alma dela Se perdesse Mas Essa pessoa Não quer nada com Deus E essa pessoa Ainda não quer se arrependendo Do mal Ainda continua fazendo mal Porque o salmista Davi vai deixar claro Aqui Que o ímpio Está concebendo A malícia E dá à luz A mentira Ele está concebendo Aquilo que ele mesmo Plantou Aí ele vai dizer mais Abre e aprofunda Uma cova E cai nesse mesmo poço Que fez No mesmo poço Que a pessoa faz Na mesma maldade Então é sinal de que? De que não houve arrependimento Vai cair no poço Que ele mesmo fez Vai cair na maldade De fazer o mal E não ter colheita Olha Não tem esse negócio De executar a maldade E não receber aquilo Que está plantando Porque se plantou A maldade Vai colher a maldade Se plantou o que é ruim E não se arrependeu Vai ter uma colheita Irmãos É bem verdade Que existe um céu E existe um inferno A gente sabe disso E a gente sabe também Não precisamos aqui Fingir E nem desenhar nada E nem enfeitar nada De que todo mundo Vai para o céu Porque não vai Tem o rico e o Lázaro A gente sabe dessa parábola E é dito que O rico Estava No inferno A oportunidade Ele teve ou não teve? Teve E Lázaro Estava No seio de Abraão Porque ambos Tiveram oportunidade Na terra Quem teve uma vida melhor Terrena Foi o rico Cheio de regalias Enquanto Lázaro Sofria Cheio de chagas Não tinha nem o que comer direito E canta Lamandará Mas resolveu Seguir a Deus Independente E sabe o que aconteceu? Aleluia Ele viveu Ele viveu O melhor Na glória Enquanto o rico Sofreu no inferno Não por falta De oportunidade E vai ter gente Que não vai poder olhar E dizer assim Eu não aceitei Jesus Porque não tive oportunidade Não Vai ter gente Que vai saber O porquê Porque não se arrependeu Por isso não vai pra glória É como eu falei O céu não é pra todo mundo O céu é pra quem se arrepende Ele canta Lamandará É pra quem se converte O salmista vai deixar bem claro aqui Se o homem não se converter Afiará Deus a sua espada Já armou o arco Tendo Pronto Já tava perto De Deus executar a justiça Ou o homem se converteria Ou ia provar da justiça de Deus E tem gente que não quer se converter E nem quer se arrepender E Deus tá dizendo Pra você Eu já estou prestes A fazer uma grande justiça Eu já estou prestes Não por falta Não é porque Deus não amava Os teus inimigos Porque ele odiava Não É claro que Deus Irmãos não quer Que ninguém faça mal Os filhos dele Mas ele quer Que todos se convertam E vivam Então ele dá oportunidade Até os maus Ele é tão bom Que ele dá oportunidade Até a gente que não presta É Mas Se a pessoa não quiser Se arrepender E continuar fazendo mal Vai ter uma colheita Declare comigo Chegou o tempo Em que os meus inimigos Que não se arrependeram Vão ter uma colheita Chegou o tempo Que os meus inimigos Que não se arrependeram Vão ter uma colheita O tempo de colheita É chegado Porque Deus Ele é amor Irmãos Mas ele é justiça Deus é um Deus Que age com justiça E aí ele diz E ele diz pra você Chegou o tempo Chegou o tempo Pedido de oração É oportunidade Meu Deus Que eles não conseguiram Chegar até o Senhor Porque oportunidade O Senhor deu O Senhor foi misericordioso O Senhor foi amoroso O Senhor Meu Deus amado Deu tempo O Senhor foi longânimo O Senhor Agiu com graça Mas teve gente Pai Ele canta Que não quis aproveitar Da tua graça E por isso Vão pagar um alto preço Meu Deus O Senhor O Senhor é um Deus Que executa justiça Pai O Senhor é um Deus Que já está prestes Meu Deus amado A fazer com que Pessoas injustas Que fizeram mal O teu povo Venham pagar Meu Deus Pagar o mal Não porque o Senhor Meu Deus Tem prazer na morte do ímpio Mas porque Meu Deus O Senhor já deu oportunidade E essa pessoa Não quer se arrepender Essa pessoa Não quer Meu Deus amado Agir com o coração bom Quer continuar sendo perverso Quer continuar sendo ruim E vai colher a malícia Que ela mesmo plantou Oh Pai Vai curando aqueles Que preisão de cura Vai libertando Vai restaurando Vai restituindo Vai abrindo porta de emprego Fechando a sepultura Desfazendo os laços As setas As retaliações Os dardos inflamados As obras contrárias Somos Jesus Aqueles que estão te aceitando Pai Aqueles que estão Se reconciliando contigo Senhor Escreva o nome deles No livro da vida Perdoe as falhas Os pecados Lance nas profundezas do mar Espírito Santo Vai dando direção A vida A história Onde devem congregar Porque são teus Jesus São ovelhas do teu pasto Dá uma novidade de vida Para eles Pai Dá uma nova história Que eles entendam Que as coisas velhas Se passaram E eis que tudo Se fez novo Senhor Toma cada pedido de oração Aqui nos comentários Pai Eu não conheço a necessidade Mas eu intercedo e te peço Que se for para a glória Do teu nome Se for para o teu nome Ser glorificado Que o milagre Que o extraordinário Que o sobrenatural Venha acontecer Meu pai Para a glória Do teu nome Senhor Continua manifestando A tua glória No nosso meio Executando a tua justiça Conforme a tua vontade E o teu querer Assim eu te peço Meu Deus E já te agradeço Em nome de Jesus Amém O Senhor disse para você Que não está dará De ele executar Uma grande justiça E você vai lembrar Não foi porque Deus Não quis salvar esta pessoa Mas foi porque Esta pessoa Não quis se arrepender Que Deus te abençoe Se você crer E recebe esta palavra Em nome de Jesus Declare amém Declare amém Declare amém Declare amém